E teve um caso chocante no noroeste do Paraná. Um homem foi preso depois de matar o sobrinho de 28 anos. Fábio, como é que foi esse crime em família? Quais são as informações que você tem pra gente? Bom dia. Muito bom dia pra você, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no ar. De acordo com informações da Polícia Militar, foi uma briga, uma discussão entre o tio e o sobrinho que levou aí a esse crime chocante na cidade de Santo Inácio, aqui na região noroeste do estado. De acordo com informações da Polícia também, o tio começou a agredir o sobrinho com socos e pontapés. O sobrinho teria desmaiado. E em seguida, o que ele fez? Ele trancou os pais ali do sobrinho em um quarto e ateou fogo no corpo da vítima. Os vizinhos perceberam ali os gritos de socorro, ouviram esses gritos e também perceberam que no quintal tinha um incêndio. Eles rapidamente chamaram a polícia, os policiais foram aí atrás desse suspeito e conseguiram localizar ele em uma igreja. Ele foi preso, levado para a delegacia de Colorado e na delegacia ele confessou o crime. O corpo da vítima e o sobrinho, um homem de 28 anos, foi trazido para o IML aqui de Maringá. Os peritos agora vão tentar identificar se a causa da morte foi aí o espancamento ou se foi aí por conta do corpo ter sido carbonizado. Um crime chocante na cidade de Santo Inácio, viu, Rivaroli? Nossa...